Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Governo cria Conselho da Amazônia de olho na preservação do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável. E anuncia também a Força Nacional Ambiental. Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já registra mais de 990 mil pessoas inscritas. O número é mais que o dobro do ano anterior. E veja também, Espírito Santo tem decretado o estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas. Defesa Civil faz alerta para temporais em mais três estados e Distrito Federal. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal anunciou a criação do Conselho da Amazônia, que vai aliar preservação ambiental ao desenvolvimento da região. E anunciou também uma unidade contra crimes ambientais nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança. O presidente Jair Bolsonaro determinou a criação do Conselho da Amazônia, que vai coordenar ações voltadas à proteção, defesa e desenvolvimento sustentável na região amazônica. O Conselho vai ser coordenado pelo vice-presidente. O governo federal também anunciou a criação de uma Força Nacional Ambiental. Ela vai atuar de forma parecida com a Força Nacional de Segurança, em parceria com outros órgãos para combater os crimes ambientais. A agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro, que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é a necessidade, qual é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização. E pelas redes sociais, o vice-presidente Hamilton Mourão agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a confiança para coordenar o Conselho da Amazônia, criado para integrar as ações dos ministérios em prol da proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. Hamilton Mourão finaliza a publicação afirmando que a selva nos une e a Amazônia nos pertence. E agora vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem as informações sobre o dia do presidente. Lu, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto. E essa quarta-feira é dedicada a encontros com ministros. Ele começou o dia reunido com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e alguns parlamentares. Em seguida, ele recebe Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. E às 11h30 da manhã é a vez do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro retoma a agenda num encontro com o ministro da Educação, Abraham Ventraup. E ontem, terça-feira, o Comitê Gestor Brasil-OCDE, que é presidido pela Casa Civil, se reuniu e recebeu o embaixador do Reino Unido, que expressou total apoio à entrada do Brasil na OCDE. Segundo ele, vai ser bom para o país e para a organização esse compartilhamento de boas práticas. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo monitoram um caso raro de febre hemorrágica brasileira que matou um homem no começo do mês. É o primeiro caso em 20 anos. A vítima tinha 52 anos e morreu no dia 11 deste mês no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ainda não está confirmada a origem da contaminação da vítima. O que se sabe é que a febre hemorrágica é contraída por meio da inalação de partículas formadas a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. O Ministério da Saúde está considerando o caso como um evento de saúde pública grave, devido à raridade e letalidade da doença. A transmissão entre humanos é comum quando há contato com sangue e saliva, por exemplo. Por isso, estão sendo monitorados funcionários de locais onde o paciente foi internado, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, além dos parentes da vítima. O Ministério da Saúde ofereceu ao Estado de São Paulo o envio de uma equipe técnica para identificar e monitorar as pessoas e comunicou o caso à Organização Mundial da Saúde e à Organização Pan-Americana da Saúde, seguindo protocolos internacionais. Não existe um risco muito importante para a população em geral. Existe um risco importante e por isso que a gente reportou a OPAS e o OMS, principalmente aos profissionais de saúde, que atenderam o paciente ou manipularam alguma amostra biológica do paciente. E a Anvisa anunciou o recolhimento de lotes do medicamento cloridrato de ranitidina. Nós vamos ao vivo a São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Ela traz os detalhes para a gente. Raquel, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa ordem de recolhimento é para alguns lotes do cloridrato de ranitidina do laboratório Axê. Na segunda-feira, o laboratório Medley, que também fabrica esse medicamento, já havia anunciado o recol de alguns lotes pelo mesmo motivo. Uma possível contaminação por uma impureza de nitrosamina, conhecida como NDMA, que pode causar câncer. Aqui é bom a gente deixar bem claro que essa substância não faz parte da fórmula da ranitidina. Mas durante o processo de fabricação em laboratório, ela pode acabar sendo formada sem querer e contaminar o medicamento. A ranitidina é um remédio muito usado para o tratamento de úlcera gástrica e, por isso, essa possível contaminação causa tanta apreensão. Se o consumidor comprou o cloridrato de ranitidina desses lotes que podem estar contaminados, ele tem direito a devolver o medicamento sem custo nenhum. E aí ele pode optar ou por receber o dinheiro de volta ou por trocar por um produto de um lote seguro. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em cidades do Espírito Santo atingidas pelas fortes chuvas. E o governo faz um alerta para novas tempestades no estado e também no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É para lá que vamos, então, conversar com a Alessandra Lago. Alessandra, bom dia. Olá, Renata, bom dia. O alerta para a possibilidade de chuvas intensas vale aqui para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e o Distrito Federal. O total acumulado de chuva pode chegar a até 400 milímetros. E existe a possibilidade da ocorrência de inundações, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra. De acordo com o alerta, as áreas com maior probabilidade de desastres são a região metropolitana de Belo Horizonte, a zona da Mata Mineira e o estado do Espírito Santo. A projeção é que as chuvas mais intensas ocorram entre hoje e o fim de semana. No Espírito Santo, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública nas cidades de Alfredo Chaves e Conha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta por conta das fortes chuvas. Com a decisão, essas localidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, reestabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas públicas. Renata, voltamos contigo. Obrigada, Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. O Sistema de Seleção Unificada já registra mais de 993 mil pessoas inscritas. O número é mais que o dobro do ano anterior. O SISU é a principal forma de acesso ao ensino superior público com o uso da nota do Enem. O prazo para concorrer a uma vaga vai até o próximo domingo. O bom desempenho no Enem é critério para conseguir uma vaga em instituição pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Esta edição do SISU oferece 237 mil vagas em 128 instituições públicas de todo o país. O período de inscrição começa nesta terça-feira e foi prorrogado até o próximo domingo, dia 26. Todo o procedimento é feito pela internet na página do SISU gratuitamente. Andiara se preparou bastante e teve uma boa nota no Enem. Ela não perdeu tempo e logo no primeiro dia fez a inscrição no SISU. O site, como deve estar congestionado, se der algum problema hoje eu tenho todos os outros dias para fazer. Ao fazer a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de cursos ofertadas pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona o estudante com melhor classificação em cada curso, de acordo com as notas do Enem. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, vai prevalecer a primeira opção. O resultado do SISU será divulgado no dia 28 de janeiro. De 29 a 4 de fevereiro, começam os prazos para matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes. Para entrar na lista de espera, o prazo vai até 4 de fevereiro. As informações estão no portal do SISU. A bicicleta vai voltar a ser mais uma alternativa para estudantes irem às escolas. O Ministério da Educação vai oferecer mais de 7.600 bicicletas a um preço abaixo do mercado. Estados e municípios têm até janeiro do ano que vem para fazer a compra. Depois de nove anos, a bicicleta está de volta no caminho da escola, programa do governo federal que cuida da frota de veículos escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou uma ata de preços para auxiliar estados e municípios a comprarem o produto. Mais de 7.600 bicicletas estão disponíveis a um preço até 36% menor que o oferecido no mercado. As bicicletas podem ser usadas tanto na área urbana quanto na área rural e vão ajudar os alunos que precisam fazer longas caminhadas para chegar até a escola. Além da bike, o estudante vai receber todos os equipamentos de segurança previstos no Código Brasileiro de Trânsito. A bicicleta tem as questões de segurança que a gente precisa considerar, então o retrovisor, a luminosidade, os pedais são reforçados, o pneu é reforçado. O capacete precisa necessariamente estar incluído nessa aquisição porque a gente está pensando na segurança do estudante. E tem uma outra questão que é bastante importante que é a manutenção, a guarda, o cuidado com essa bicicleta, né? Isso precisa ser realizado em parceria com a rede escolar, municipal e estadual e com os pais. Novidades na lei de incentivo ao esporte. Um novo sistema de acompanhamento e cadastramento de projetos começa a funcionar no dia 1º de fevereiro. É o fim dos papéis e das planilhas. A lei de incentivo ao esporte permite destinar parte do que se pagaria de imposto de renda a projetos esportivos. As empresas podem investir até 1% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Só no ano passado foram apresentados 1.305 projetos em todo o país. Hoje, 272 estão em execução. Mas os números são muito maiores. Desde que entrou em prática em 2007, a lei já contemplou cerca de 16 mil iniciativas, que beneficiaram pelo menos 7 milhões e meio de pessoas. Mas ela precisava ser modernizada para facilitar o acesso aos benefícios e o controle dos recursos públicos. E foi isso que aconteceu agora. A partir de 1º de fevereiro, já começam a valer as novas regras menos burocráticas. Para que esse processo seja mais ágil, ele não utilize mais papel, ele seja todo informatizado. E com isso vai permitir que o usuário, aquele proponente, quem apresentou o projeto, ele possa acompanhar online onde se encontra o seu projeto, o que está acontecendo com o seu projeto em todo esse processo. Escolinhas de esporte, reforma ou construção de centros de treinamento, custeio para a participação em competições no exterior, são alguns exemplos de como a lei pode ser aplicada. E o governo quer democratizar o acesso a essa ferramenta. Para isso, vai percorrer municípios brasileiros para divulgar a legislação e dar apoio técnico às prefeituras, como forma de fortalecer a presença municipal nos projetos. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri